Ganhou a Libertadores e o Mundial com o Corinthians. Ídolo corintiano foi titular em duas Copas do Mundo. E agora ele volta ao timão. Mas já é oficial a volta de Paulinho? Quanto ele vai ganhar? Ele tá pronto pra jogo? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte. Se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? José Paulo Bezerra Maciel Jr. Mais conhecido como Paulinho, nasceu em São Paulo, em julho de 1988. Começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Mas logo foi pro Juventus, onde sua carreira começou a engrenar. Com apenas 17 anos, ele foi pro Vinius, da Lituânia, em 2006. E em 2007, ele foi pro Lodz, da Polônia. Ele chegou a ser vítima de racismo na Europa por parte dos torcedores de clubes rivais. Em 2008, ele deixou de lado o sonho de jogar em um grande clube europeu pra retornar ao Brasil. E depois de defender o Aldax e o Bragantino, ele chegou ao Corinthians, onde conseguiu grande destaque na carreira. Pelo timão, o Paulinho venceu o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Mundial de Clubes e também o Campeonato Paulista, antes de ir pro Tottenham em 2013. No clube inglês, o Paulinho não conseguiu o destaque que se esperava dele. E ele acabou então indo pra China, como uma das maiores transações da história do clube chinês. Mesmo na China, Paulinho continuou chamando atenção. E foi contratado pelo gigante Barcelona. Onde mesmo tendo chegado sob olhares duvidosos da torcida, por ter vindo da China, ele mostrou qualidade e conquistou sim a torcida catalã. Depois, surpreendentemente, ele voltou pra China numa transação. Que surpreendeu a todo, já que ele voltou pro mesmo clube e permaneceu lá até o meio de 2021, quando o clube acertou a sua rescisão devido às dificuldades financeiras que estão passando todos os clubes chineses. O Paulinho esteve muito perto de acertar no meio do ano com o Corinthians. E chegou a receber uma proposta até maior do que a que ele recebeu agora. Mas mesmo assim, ele preferiu acertar com o Al-Ali da Arábia Saudita. Porém, por falta de cumprimento de algumas promessas, o Paulinho ficou por lá apenas dois meses. E rescindiu rapidamente o seu contrato com o clube e voltou então ao Brasil. Só que impossibilitado de acertar com qualquer outro clube nesse ano, já que a janela já estava fechada. O Paulinho estava treinando no Corinthians e estava surpreendendo bastante todo mundo pelo seu preparo físico que estava, olha, bem acima dos outros no treinamento. A proposta salarial do time do Parque São Jorge para o Paulinho foi de 750 mil por mês no primeiro ano de contrato. Ainda existem gatilhos contratuais, premiações e títulos que podem ser adicionados aos vencimentos do Paulinho. O valor é menor do que, como eu tinha dito, a proposta inicial do Corinthians antes do Paulinho ir para a Arábia, que tinha sido de 1 milhão por mês. É, o anúncio oficial da contratação de Paulinho deve acontecer somente em janeiro, já que o time do Parque São Jorge, se anunciasse o meio agora, já teria que começar a arcar com o salário do jogador. Mas e você, acha que o Corinthians acerta em contratar o veterano para ajudar o time? Na minha humilde opinião, é uma baita contratação e vai jogar muito, já que o nível aqui do futebol sul-americano é muito baixo. Mas e você, o que acha? Acha que o Corinthians mandou bem nessa contratação? Deixa aqui nos comentários sua opinião e não esquece também do like no vídeo, beleza? Ó, e também é bem importante que você me siga lá no Instagram, beleza? O link do Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!